Oi, eu tô aqui no Beach Life, que é esse jogo que eu vi no canal do Call Me Kevin, eu não vi os vídeos dele, só vi que ele fazia vídeo disso e eu descobri que é mais ou menos sobre um... Você faz a vida do personagem, então eu quis testar, eu acho que é tudo em inglês, então assim, eu vou ter que traduzir. Mas vem comigo, vamos lá, New Life. Tá aí, né, eu tenho zero anos, meu nome é Dagama Rocha, eu sou um infante, eu sou um bebê ainda, então. Eu nasci macho, macho, boa tradução. Em Lisboa, eu acho, Lisbom, e me tiveram num iglu. Eu tô lendo isso certo, me tiveram num iglu. Meu aniversário é em 8 de janeiro, eu sou Capricórnio, eu acho que esse é meu signo. E meu nome é Dagama Rocha, meu pai é Hugo Rocha, ele é um travel agent, agente de viagens, deve ser isso. Minha mãe é a Joana Moreira, ela é uma escritora, ela tem 30 anos também, que nem o pai. E eu tenho uma irmã mais velha chamada Marta, que tem 4 anos, tá. Tá bom, como é que joga isso aqui? Eu sinceramente não faço ideia de verdade, assim. Tá, vou clicar nisso aqui, Happiness, tá, isso aqui é só o jeito que eu tô. Atividades. Não posso fazer porra nenhuma ainda. Imigrar? Dá pra imigrar. Tem como ir pra reabilitação. Tá, eu vou tentar, a minha coisa aqui é usar droga e ir pra reabilitação. Smarts. Eu sou bem burro, na real, eu sou um bebê, né. Tá, vamos aumentar a idade. Um ano. Meu pai foi promovido pro Regional Manager, tá bom, né. Mais um ano. Tô tendo um casamento, aparentemente. Seu mãe e pai se casaram? Mano, como assim? Ai, caralho. Eles foram pro Kingston? Pro Sean Kingston? Jamaica. Pra lua de mel deles. Tá bom. Tá, eu tô com três anos agora, sua mãe tá levando você pro doutor pra tomar vacina. É isso aí. Como que você vai se comportar? Eu vou tentar ficar calmo. Não, vou morder ela. Mordi ela. Agora eu estou pensando que a banheira é o canto mais incrível do mundo. O canto mais legal. Eu mordi minha mãe quando ela me levou pro doutor pra tomar vacina. Tá aí, né. Sim, é porque essa criança vai virar, provavelmente, um drogado. Quatro anos. Eu não consigo entender porque que alguém comeria vegetais. Eu penso a mesma coisa. Cinco anos. Você é encorajado a passar mais tempo lá fora. O que que você vai fazer? Subir na árvore. Chutar uma bola por aí ou cavar um buraco. Eu vou cavar um buraco, né. Ou surprise me. Eu vou clicar em surprise me. Ah, tá. Ele só esco... É literalmente cavar um buraco. Ei, ei, ei. Greg. Greg tá coçando o cu na minha cama. Seis anos. Tô na escola. Little Castro Primary School. Nossa, é privada como é o nome? Particular. Tô estudando em escola particular, tá aí. Sete anos. Seus pais acabaram de ter um outro filho. O nome dele é Gonçalo. Puta que par... Gonçalo Rocha. Deu bosta aqui na healthcare. Meus olhos tão fudidos. Seus pais tão preocupados com teu olho. E tão levando você pro oftalmologista. Oftalmolog... Tá, eu tenho que testar aqui pra ver como é que é meu olho. Ahn... Que... Que... É, era assim mesmo. Cego que nem um morcego. Tá aí, né? Foi de propósito. Mano, crime que? Com cego... Quantos anos eu tenho? Oito? Sua irmã mais velha Marta quer fazer umas besteiras. Você vai fazer também? Não, eu não sou um menino problemático. Claro, por que não? Tá, eu vou no claro por que não, né? Delinquente. Você e sua irmã Marta, tipo, arrumou os manequins numa loja em várias posições sexuais. Incrível. Guilty. Tá, alguém me pegou então. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô culpado. Meu Deus! Quê? Mano, eu fui... Eu fui julgado já no negócio e fui sentenciado há um ano na detenção juvenil aqui. Tô no Febem, velho. Eu tive que sair da escola. Meu Deus! Tá aí, né? Era o que eu queria. Tá, nove anos. De volta ao mundo. Você foi... Você saiu da... Do da Febem. Tá, eu tô começando a escola de novo, aparentemente. É outra escola particular, velho. Bully. O seu colega Diogo te bate todo dia. O que que você vai fazer? Não vou fazer nada. Vou falar pro diretor. Vou brigar com ele e vou falar pra minha irmã. Vou brigar com ele, né? Claramente. Ataque. Como que você vai atacar o Diogo? Mano, eu não sabia que tinha isso. Que incrível. Eu vou dar uma cabeçada nele. E aonde? Onde que eu vou bater a cabeçada? No mamilo dele. Não, na boca dele. Mano, no saco dele. Dá uma cabeçada no pulso dele, né? Você deu uma cabeçada no seu... No Diogo. No pulso do Diogo. Depois você começou a enforcar ele. Normal. Até que ele bateu... Até que ele pediu arrego. Isso com 10 anos. Vamos lá, 11 anos. Joana Pinto. É a menina que ele gosta. Você falou pros seus amigos que você gosta da Joana Pinto. Agora eles não param de zoar por causa disso. Você tá pensando em chamar ela pra... Em chamar ela pra sair. Chamar ela pra sair ou não? Não. A gente tem que usar droga e ir pra fé bem. Mano, ele é muito burro ainda. Ele já tem 11 anos. Ele tem menos inteligência do que ele tinha quando ele era literalmente um bebê. Então, aumentar um pouco a ideia. Você acabou de acordar com um pouco de febre. Você tá se sentindo tão mal ultimamente que você nem quer se mover. O que você vai fazer? Procurar na internet. Claramente, né? Tomar um smoothie. Ir pro médico. Claramente não. Ah, não ligo. Acho que... Vou procurar na internet. Procurei na internet. Você procurou os sintomas na internet e conclui que você provavelmente tem depressão. Que? O que você vai fazer? Tomar água. Ir pro médico. Esperar que vai embora. Acho que é assim que funciona, né? Beber água. 13 anos. A sua professora de história, Senhorita Ferreira, acabou de te perguntar te zoando se o seu cachorro comeu teu dever de novo. O que você vai fazer? Que filha de uma puta, né? Essa professora. Na moral. Charge her. Bater nela? Ou, tipo, fazer besteira na aula dela. É isso que eu consegui traduzir. Falar pro diretor ou não ligo? Eu vou nesse charge her só pra saber se é pra realmente bater na professora. Eu não sei se isso aqui é realmente isso. Será que ele vai dar cima da professora? É isso que tá aqui? Eu vou clicar. É realmente isso. Tapa. Cuspe. Mano, é literalmente o pior moleque do mundo, assim. Tá um pecate na professora. Mordei a professora pra lembrar a mãe. Na testa. Vou morder a testa da professora. Você errou. Você tentou morder a sua professora de história, Senhorita Ferreira, mas errou. Tá aí, né? Agora vai dar bosta. Tá, eu tô na diretoria, véi. Fudeu. Mano, olha o nome do diretor. Puta que pariu. É Mister Molotov, véi. Senhor Molotov. Você foi enviado pro diretor, Senhor Molotov, por ter ido pra cima da professora. O que você vai fazer? Pede desculpa pelas minhas ações, insultar ele ou discutir com ele. Vou insultar ele. Mano, apareceu um bug que não tinha aparecido em nenhumas outras coisas. Pra confirmar que você realmente quer fazer isso, você tem certeza que você quer insultar o Mister Molotov? Sim, eu tenho certeza. Agora eu quero ver. Você chamou o Senhor Molotov de imbecil. Tá aí, né? O diretor Mister Molotov te repreendeu. E você foi expulso. Tá aí, né? Já tamo quase chegando nas drogas, eu acho. Agora eu tô brigando com o meu pai, véi. Com o Hugo Rocha. Seu pai tá brigando contigo porque tu foi expulso. O que você vai fazer? Pedir desculpa pra ele. Discutir com ele. É basicamente... Tá aí. Vou discutir com ele. Cala a boca! Você foi colocado em outra escola. Na Commonwealth Middle School. Uma escola privada de novo. Tá. Vamos finalmente pro próximo ano. Depressão. Passou o ano, depressão. Mano, eu não tava lendo isso aqui, mas olha o que tem dizendo. Eu tô começando a pensar que meu pai tá no Angang. Minha irmã Marta passou da escola dela e eu fui diagnosticado com depressão. Tá aí. Mais um ano. Você tá começando a Secondary School. Não sei o que é isso. Deve ser tipo ensino médio. Em outra escola privada. Atividades extracurriculares. Agora que você tá na sua escola secundária... Sei lá que porra é essa, mano. Agora que você tá no ensino médio. Eu vou achar que é ensino médio. Você vai pensar em participar de alguma atividade extracurricular? O que você vai fazer? Seu atleticismo? Não tô interessado nisso porque eu quero usar droga. E eu tenho 8% de inteligência agora. Nossa, eu tô com 0% de felicidade, véi. Vamos lá. Mais um ano. Mais um Love Interest. Nem vou ler que ele tem que usar droga e morrer, é isso. Tá, mais um ano. Sexuality. Você tá sentindo uma tendência heterossexual. O que que você é? Mano, ele tá sentindo uma tendência heterossexual. Então claramente ele é bi. Minha irmã Marta foi pra uma vida para caminhoneira, eu acho. Eu sou bissexual. Mais um. Você graduou da escola, do ensino médio, eu acho. Secondary School, sei lá o que porra. É hora de fazer a carteira. Eu vou ou não? Eu vou. O que que essa coisa significa? O que que essa placa significa? Tá, eu vou só... Sei lá. Deve ser isso aqui. How embarrassing. Eu falhei. Eu não sei dirigir nem na vida real. Eu não imagino aqui. Tá, universidade. Eu tenho que ir pra universidade. Eu vou fazer o que na universidade? Vai ser dança. Vai ser dança. Aplicar pra universidade de dança ou trabalhar ou ir pro negócio militar. Eu acho que eu só não vou pra nenhum deles. Só fazer porra nenhuma da vida por um tempo. Vamos ver. Mais um ano. Marta Rocha. Sua irmã Marta tá confessando pra você que ela quer sair do armário. O que que você vai fazer? Meu Deus. Zoar ela. Bater nela. Apoiar ela. Incondicionalmente. Acho que essa aqui tem que fazer isso, né? Você tá se sentindo meio negativo ultimamente. Então você quer ser um pouco mais positivo nas suas interações com outras pessoas. O que que você vai fazer? Rir mais. Ouvir mais as pessoas. Sorrir mais. Dá mais elogios. Eu vou rir mais. Vai ser meio bizarro. Vai ser só tipo um coringa. Mano, eu tô um pouquinho mais inteligente. Agora eu tenho um cérebro ao invés de burrice. Mas minha saúde tá diminuindo. Então assim. Não sei o que tá acontecendo. Vamos lá. Mais um ano. Junk eu acho que é tipo um cara meio drogado assim. Você tá jogando kickball, sei lá que porra é essa. E você encontra um junk parecendo miserável. O que 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 você vai fazer? Land at him. Eu não sei o que que é land, velho. Aí a gente vai ser tipo ir pra cima dele também. Pra entender que você não tá vendo ele. Dar um pouco de dinheiro pra ele. Ou discutir com ele. Assim. O da Gama Rocha. Que é meu personagem aqui. Ele foi bom com a irmã dele ali. Ele tava tipo melhorando como pessoa. Mas eu acho que eu só vou pra cima do mendigo. Como que você vai atacar o drogado? Segurar a mão dele. Você pegou a mão do drogado. Nossa. E eu fiquei triste. Wanda Ronaldo. Puta que pariu esse nome. Sai. Sua mãe tem um amigo que trabalha na Decorreia Company. E quer te dar um trabalho lá como um housekeeper. Como empregado doméstico. Caralho. 13 mil euros. Eu quero você também. Não é pra mim. Não quer trabalho não. Vai. Mais um ano. Já tem 26 anos. Não faz porra nenhuma. Quando você tá indo pro dentista. Uma mulher pergunta se você quer ir tomar uma mimosa com ela no bar. Você vai? Não. Não pode. Cadê as drogas? Mais um trabalho. Seu pai tem um amigo que trabalha no... Não. Trabalho não. Escutou. Não vou ter trabalho. Até meus 30... Já tá com 30 anos. Meu Deus. Mano, eu tô morrendo. Eu só tô com 8% de vida. Mais um ano. Você quer alterar sua aparência de um jeito drástico. O que você vai fazer? Fazer uma tatuagem no pescoço. Botar lente de contato colorida. Botar um piercing na sobrancelha. E raspar a sobrancelha. Raspar a sobrancelha. Mano, tá com 2% de vida. Acho que eu vou morrer. Acho que eu vou morrer. Eu não vou conseguir usar droga e morrer de droga. Puta que pariu. Tontura. Ultimamente você vem experienciando vertigo por nenhum motivo aparente. Você também notou que sua pele e olhos estão se tornando um pouco amarelo. Se não é muito normal, procurar na internet ou ir pro doutor. Tomar aspirina. É isso. Acho que eu vou morrer na próxima. Eu morri. Medíocre. Da Gama Rocha. Morri de complicação associada com a febre amarela. Acho que foi o péssimo primeiro vídeo. Desculpa. Desculpa. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto